Olha aí, o prefeito vai visitar mais os serviços aqui. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado. Agradeço. O prefeito Fábio Gentil acompanhando também de perto todas essas ações oferecidas pela Carreta da Mulher. É uma parceria do Governo do Estado e as Secretarias Municipais da Mulher e de Saúde. Está no final da manhã, mas esta ação segue hoje à tarde também e amanhã pela manhã. Na realidade, este dia 25 também, o dia inteiro, de atendimentos aqui na Praça do Panteão.